Música Tribunal Dili liberta Arguido Nansanulo, nebebaco membro FFDTL, tamba prazo de detenção, Leona. Assunto neja, tosse advogado Arguido Nansanulo, nebebaco membro FFDTL, afuém participa processo primeiro interrogatório e tribunal judicial primeira instancia dele, quarta, ne, tosse advogado, ne, tribunal liberta, ne, cliente, tamba prazo de detenção, Leona, maibedada, ne, tribunal dele, rengela relatório médico vítima siranean, xuxi ministério público, ne, bela continua processo, caso ne, ba, oin. Detenção, xuxi polícia, ia nove horas e trinta, e, a presença, maia tribunal, agora, ba, oin, a tubaia, dez horas, Leona, então, tribunal, reba, a prazo de detenção, Leona, então, tribunal, imediatamente, hala, libertação, barbírusia. Ministério Público indica, e, hatete, kata, vítima, maio, crime, ofensas grave, e, promosão, ne, maio, sumário, e, artigo, ne, bem, exita, e, promosão, na, rane, ofensas grave. Então, ministério público, la, consegue, junta, relatório, em relação com vítima siranea, mora, está, mané, tribunal, que, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei suficiente para, a promosão, ne, bem, ministério público, a presença, maio, então, tribunal, sei, hein, para o, hein, lei, relatori, nem, maio, e depois a autos passam-se em Maia e depois o processo continua lá. Pinto no soldado Vitorino Amral, Jacinto Fuka, Aznyalola, Xiemen.